Você tem dúvidas na hora de usar os talheres? Hoje eu vou te mostrar como usar cada talher de um faqueiro completo. Vou começar pelos talheres de mesa. Então nós temos o garfo, a faca e a colher de mesa, que são os talheres usados na refeição principal. Garfo, que fica à esquerda, a faca que fica à direita e a colher, que é a de sopa, que fica à direita da faca, tá? O segundo mais importante são os talheres de sobremesa. A gente também tem garfo, faca e colher de sobremesa. Eles podem ser usados para entrada, para sobremesa e refeição principal, no caso das mesas de café. Ainda na mesa de café, a gente usa esses dois tipos de colher. A colher de chá, caso a xícara seja de chá, e a colherinha de café, caso a xícara seja a de cafezinho. E por último, mas não menos importante, tenho os talheres de peixe. Não é todo faqueiro que traz esse talher na sua composição. Aquele faqueiro mais completo, de 130 peças, ele já vem junto, então você sempre vai diferenciar o garfo. Esse meu, ele tem um vinco na lateral. A maioria deles tem esse meio mais profundo, que é para tirar a espinha, para te ajudar a consumir o peixe. E a faca de peixe, que é uma faca lisa, sem corte. São as principais características. Agora você já sabe para que serve cada talher que você pode encontrar à mesa. Se você gostou, curte e compartilha para mais dicas.